A pandemia de covid-19 fez aumentar a quantidade de brasileiros que passam fome. Na Bahia, que concentra a maior taxa de pobreza do país, quatro em cada dez pessoas têm renda mensal menor do que 428 reais. O desemprego e a alta dos preços agravaram a miséria de quem já vivia com tão pouco, Marcelo. Muitos têm como a única fonte de renda o dinheiro do Bolsa Família. É o que você acompanha agora na reportagem de Flávia Travassos e Celso Pio. A madrugada aqui parece mais longa. Durante o dia, o tempo também passa devagar no sertão baiano. Principalmente para quem tem tão pouco. A brincadeira, que até leva as crianças para outro mundo, esbarra numa realidade nada divertida. Às vezes, um único alimento é servido no almoço e no jantar. Na hora de comer, é aqui que Dona Ninha esquenta o feijão. Eu tenho o casco do bujão, mas não tenho condição de trocar o bujão. Aí a gente vai buscar lenha para poder cozinhar. Em cima da mesa, 12 contas de luz atrasadas. A gente tem que escolher ou comer, ou pagar o gasto de energia, ou trocar um bujão. Os terrenos são usados pelos moradores de pequenos povoados para plantar. Eles cultivam milho, feijão, abóbora, batata. Não é para vender, não. Os alimentos vão parar no prato. Normalmente, é o que eles têm para comer. A gente faz uma congica, faz um cuscuz, não tem uma mistura, não tem feijão. A gente se vira como pode. A situação econômica, que já era difícil, ficou ainda pior durante a pandemia. De acordo com o IBGE, a Bahia é o estado com o maior número de pessoas extremamente pobres. No levantamento divulgado em 2020, 4 em cada 10 moradores estavam na linha de pobreza. 1 em cada 10, abaixo desse patamar, com renda menor que R$ 148,00 por mês. Gente que não tem o que colocar na geladeira. Está tudo caro, mas o que está mais caro é negócio de arroz, que a cesta base altou muito. A gente comprava uma cesta base no valor de R$ 85,00. Hoje em dia não compra mais, é R$ 60,00 e tanto. A esperança por dias melhores está em um dos nove filhos. Cleidiane, 22 anos, decidiu ir embora. Vai tentar a vida como babá na maior cidade do país. Tenho visto que as coisas aqui não estão sendo nada fáceis. Se fosse por meus pais, eles não queriam que eu saísse. Mas eu vejo que as coisas estão sendo muito difíceis. Eles não têm para me dar o que eu preciso. Eu tenho o desejo de te ajudar mais e mais. Por causa dos impactos da Covid-19, muita gente fez o caminho inverso. Não passa fome, porque aqui a gente é família, né? A gente sempre tem um vizinho, tem um parente. Mas eu conheço pessoas que vivem de São Paulo, parente meu, amigos, que vêm embora por necessidade lá, porque não tinha uma, ficou desempregado. Aí vem para aqui. Até o artesanato, uma das atividades que mais movimentam a economia aqui do sertão baiano, foi atingido pela pandemia. O negócio quase quebrou. A principal fonte de renda de muitos moradores, de repente, perdeu a cor. Passei essa pandemia toda também, assim, lutando para sobreviver nesse meio. O marido de Juscileide não conseguiu. O jeito foi vender churrasquinho. Nós também tiramos da boca para dar. Mas a gente tem que dar. Porque é tão ruim a pessoa amanhecer um dia sem ter um pão para dar um filho. Diante da fome, qualquer desejo que não seja ter um prato de comida, parece luxo. Mas sonhar todo mundo pode, né? Gostaria de ter uma televisão para minha mãe. Uma bicicleta para o meu irmão. De tanto pensar em quem ama, Daniela até esqueceu da vontade de ter um violão. Mas esse voluntário lembrou. Vamos tocar com violão novo. Nosso repórter cinematográfico também ajudou a compor esse sorriso aí. Mas o silêncio da pobreza, às vezes, abafa qualquer melodia. Dona Ninha, lembra? Aquela que a gente mostrou no início da reportagem. Além de enfrentar toda a miséria, descobriu um câncer no colo do útero há dois anos. Ela até começou o tratamento, mas precisou parar. Alguns exames são feitos de graça lá dentro. Já tem outros que eles passam para fazer fora, que é pago. Aí teve três vezes que eu fui e o médico perguntava. Josefa, cadê o exame que eu pedi? Eu fiquei com tanta vergonha que eu parei de fazer. Durante a entrevista, ela desmaiou. Foi a nossa equipe que prestou socorro. Falou para melhor, dona Ninha. A Secretaria Municipal de Saúde de Heliópolis prometeu disponibilizar o transporte para que a dona de casa volte a fazer o tratamento em Salvador. E disse que vai acompanhar a situação de perto. Só nos resta confiar que dona Ninha vai sair dessa. Firme. Você pode conhecer os bastidores dessa reportagem no site SBT News.